Áudio um gota, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o áudio um gota. Nesse vídeo eu vou te explicar então tudo sobre o áudio um gota, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe, nenhuma informação. Já comece te passando um alerta que é bem importante, tá gente? O áudio um gota é vendido somente no site oficial, cuidado com sites fakes que rola por aí. Eu deixei pra vocês na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do áudio um gota, assim você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de colocar os seus dados num site fake, num site que não é seguro, ok? Fica esse alerta então, o link tá aqui na descrição. Vamos lá que eu vou te explicar agora tudo sobre o áudio um gota. O áudio um gota é pra você que sofre de zumbido no ouvido e não aguenta mais conviver então com essa coisa chata. Você sabia que esse zumbido no ouvido é causado por uma falha neural e uma vez que você cura essa falha, você combate o problema pela raiz e não vai mais sofrer com esse zumbido chato? Então não importa a sua idade, essa solução é real e funciona de verdade, tá gente? Após muitos estudos e testes clínicos, então foi descoberto essa poderosa fórmula natural. Finalmente você vai se livrar desse problema, ter uma audição aguçada e voltar a ter uma qualidade de vida no seu dia a dia. O áudio um gota então ele se tornou o número um na cura desse problema. É uma maneira eficaz de tratar aí os zumbidos, os tiados no ouvidos, tá gente? Então o áudio um gota realmente é muito bom, tá funcionando super bem, tá gente? Ele é uma opção aí popular e eficaz pra aliviar os sintomas chatos aí que você vem sofrendo. O áudio um gotas contém ingredientes naturais que ajudam a proteger o ouvido, tá gente? Aliviar a pressão atmosférica alterada também. O áudio um gotas tem vários benefícios, tá? Ele elimina as dores de cabeça, tá? O desconforto nos ouvidos, melhora a qualidade de um bom bate-papo no dia a dia. Ele ajuda a manter a mente mais calma, mais focada. Ele silencia os zumbidos no ouvido, os ruídos, os tiados, tá? Nos ouvidos. Ele previne doenças também cerebrais como Alzheimer e Parkinson. Ele melhora a qualidade do sono também, tá gente? O modo de usar, você vai tomar cinco gotinhas do produto antes de dormir. É indicado então tomar cinco gotinhas antes de dormir. Os resultados vão começar a aparecer aí logo nas primeiras semanas de uso. O produto é sublingual em gotas, o que promove resultados muito mais rápidos do que produtos em cápsulas, tá gente? Ele tem 90 dias de garantia, é aprovado pela Anvisa e tá rolando oferta especial. Depois você confere no site oficial que tá aqui na descrição. Então você vai dormir melhor, você vai ter mais foco, mais nitidez na audição. Você vai então ter uma saúde auricular muito melhor com áudio um gotas, tá gente? Depois você confere mais detalhes no site oficial. Se você ficou com alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários abaixo. Eu respondo vocês. Eu vou ficando por aqui então. Espero ter te ajudado com essas informações. E lembrando você que o link do site oficial tá aqui na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.